Feminíssima moda entrando no ar a partir de agora e começando com coisas que as mulheres amam, que é uma boa joia, não é Helena? A rara joias tá arrasando esse final de ano, né? Sim, a gente tá com uma coleção incrível. Me mostra essa tua peça aqui, Helena, que tá linda. Esse aqui é um colar que a gente fez, tá? Com os elos portugueses, que são os elos maiores, e com esse elo de onyx. Ele tem outras cores também? Tem, a gente fez em branco e preto, né? Que são as cores mais usadas. Então tu bota ele, que nem hoje eu tô com uma camisa aberta, e ele já tem uma presença. E o onyx tem toda uma simbologia de proteção, né? Sim, ele protege contra o olho grande, né? A inveja. Então, além de ser uma peça bonita, também tem esse lado da proteção também. Que bacana! O que mais que tu trouxesse pra nos gostar, Helena? Essa pulseira, que agora tá voltando também, que são pulseiras duras, né? Eu adoro pulseiras. Também faz com super efeito, né? E a gente sempre trabalha com peças que também tem travas. E elas são levinhas, mas fazem efeito, não é? Com certeza, Helena. Muito linda. E ela é bacana pra usar tanto com o relógio, quanto com outras pulseiras junto. Sim, com outras pulseiras que fazem a composição. Que não compromete, né, Helena? Que graças a senhora. Esse é uma gargantilha de coração com rubi. Então, a gente fez com os elos diferentes também, pra brincar com isso de tu tá jogando também com os elos maiores. Depois ela vai ficando mais fina. E também, que agora vem verão, a gente gosta de usar bastante, né? Ah, sim! Fica uma boa, né? E no rubi ele combina com tudo também. Com uma cor de bomba, né? Com um baixa. É, fica muito lindo. E os anéis, três anéis poderosos que eu trouxe hoje, anéis maiores, daí, no ouro amarelo, com os brilhantes. Tem esse aqui também, que é todo trabalhado no ouro, também, que faz um efeito incrível. É, o efeito dele é super interessante, né? E é só o ouro trabalhado. E é só o ouro trabalhado. A gente gosta de trabalhar com peças assim, por esse efeito realmente que a peça faz. Esse aqui já é um anel maior, com os brilhantes, com as tiras de brilhantes, né? Parecem vários. É, parecem vários, não só. Isso agora tá muito, tá muito em alta, então a gente tá trazendo. Sim, ele tá vindo esse anel. É, e esse de elos também, os elos perrados. É, com os brilhantes também, todo um charme. E essa composição que a gente pode usar também, os três juntos, os três anéis maiores, também, que fica super bem. Ou vai de cada um, eu gosto, às vezes a mulher gosta de usar um único anel, né? Então a gente trouxe essas opções hoje pra vocês. É isso aí, o Natal tá aí. Então, ela tá em dúvida do que pedir pro marido, pro namorado. Aqui tem a solução. Um presente super bom, eterno, não é? Porque quem é que não gosta de ver as joias, é só telefonar pra Helena, da Rara Joias, que ela atende no seu ateliê, ali na Mostardeiro. Também, se quiser reformar uma joia, ou confeccionar uma joia bem personalizada, vocês fazem também o Dada Tempo, né, Helena? Sim, não é verdade? O Dada Tempo Natal, hein? Estamos aguardando, esperando. É isso aí. Não saia daí, porque nós estamos apenas começando.